Salve clã, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls, e hoje pra tá trazendo aqui o novo banner aí, cara, o banner que saiu, que tá consumindo meu coração, ai meu Deus, mais um né, já falei coisa parecida aí em banners anteriores, mas galera, cara, vou mostrar pra não ficar em minhas palavras. Olha que sacanagem esse banner, positivamente, pelo menos no meu ponto de vista, é um banner muito bom, Neliel Cavalona, Itigo Branco, Jesus Amado, cara, que banner top, excelente né, banner de arma aí, e eu gostaria muito de tá girando nesse banner, principalmente pra tá colocando a Neliel um pouco mais interessante. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui a Neliel, né, como tá a minha Neliel nesse exato momento. Eu sei que muitos de vocês já tem a Neliel um pouco mais upada do que essa, mas a minha realmente tá bem feijão com arroz. Olha só a minha Neliel como tá, cara, o simples do simples, tá? Então, qual seria a minha intenção? Seria tá girando o banner, pra tá pegando mais fragmentos dela, né, pra tá colocando aqui seis estrelas. Observem que sempre que tem oportunidade de outra, eu pego alguns fragmentos dela, e fui evoluindo aqui, né, a intenção é colocar seis estrelas. Então, com certeza, se eu girasse, eu conseguiria colocá-la seis estrelas, e pegar duas armas, cara, porque pegando duas armas, eu conseguiria deixar a armadela roxa, eu já dei alguns fragmentos, então eu enteraria com os que eu tenho pra fazer uma arma, e depois ia correr ainda mais atrás de fragmentos, pra tá conseguindo outra arma dessa forma, botando a arma roxa. Porque sim, cara, pra você ter uma Neliel viável no endgame, assim, principalmente pensando aí em CM, ou até pra X1, ou até mesmo pra você, cara, que tá início de jogo e vai tá ali passando pelo banner da própria Neliel pela primeira vez, né, e tem a oportunidade de tá pegando ali o banner, o retorno, na verdade, né, o fortalecimento, e aí você pode tá pegando a arma dela, brasão, livro, enfim. Vale muito a pena tá pegando a Neliel, é uma das melhores personagens do jogo, né, historicamente, e atualmente eu ainda considero ela uma personagem muito viável, tanto que cinco estrelas, ela continua, sim, extremamente importante pra você usar, seja pra tá dando ali aquele suporte top pra soifão, né, ou até mesmo pra tá sendo utilizada em outras composições, a Neliel é incrível, cara, é uma personagem muito boa. Mas claro que chega um determinado momento ali, pelo menos onde eu tô competindo, né, eu sempre falo isso, eu compito ali no top 50 do torneio mundial, no meu caso, é meio que essencial ter um aneliel seis estrelas a essa altura, mas, infelizmente, não vai ser agora que eu vou tá indo atrás disso, vou dar uma segurada, ainda tem uns objetivos mais interessantes, mais importantes, que eu vou tá realizando aí no evento de Natal, mas, cara, muito bom, né, eu recomendo demais, seja em qualquer momento que você esteja passando por ela, e se puder colocar aí seis estrelas com a manha roxa, é muito bom, cara, muito bom mesmo, e claro que, ah, Marlon, então seis estrelas é melhor que sete? Não, né, cara, pelo amor de Deus, sete estrelas é o supra sumo, eu tô falando porque é óbvio que aí fica uma quantidade de recursos maior pra vocês estarem gastando, porém, entretanto e todavia, a Nelzinha aí é especial, cara, vale aí todo o investimento. O outro personagem que a gente tem aqui é um que, mano, o Ítigo Branco é um personagem muito antigo, óbvio, até mais antigo do que a própria Neliel, e, cara, eu chego ao ponto de dizer que eu vejo o Ítigo Branco como essencial para o torneio mundial, tá? Ah, essencial talvez seja uma palavra muito forte, mas, eu não vou colocar essencial não, eu vou colocar assim, o personagem que com certeza vale muito, muito a pena você ter na sua pool pra o torneio mundial. Eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, Marlon, mas eu nem uso o Ítigo Branco. Cara, pra mim você tá perdendo um personagem que ele é muito bom, por alguns motivos. Eu sei que em questão aí de status ele deixa muito a desejar, né, a gente tá falando de um personagem aí, que, como eu falei, né, muito, muito antigo mesmo, mas, cara, o Ítigo Branco, ele, como é que eu posso dizer, além de ser, assim, extremamente bonito, né, velho, eu tenho que puxar sardinha, né, tenho que ser meio babaca aqui pra ter lojando, porque o personagem é bonito para um caralho. Ele tem uma funcionalidade muito boa, né, ele tem muito silence, seja na rage dele, seja na própria skill dele, que é uma das skills que dá mais silence no jogo, né, ou dá algum tipo de controle coletivo no jogo. Pra mim, por exemplo, é a skill que dá mais controle do jogo, na minha opinião. Nenhuma skill dá mais silence do que a do Ítigo Branco, cara. E aí, ó, não me deixou nem passar vergonha, vocês viram? Foi de novo lá e aplicou silence. É isso, cara, é uma skill muito boa. Ele tem um pouco de dote, mesmo que seja bem pouquinho, mas é um dotezinho ali que ele aplica também. Mas sem sobra de dúvida, o principal dele é o controle, cara, porque dano é uma coisa que ele não vai dar mais. Ah, você pode colocar o Soul do Aizen e ele vai dar dano, beleza, mas tem outros personagens bem mais viáveis pra você utilizar o Soul do Aizen. Então acaba que não é tão impactante assim utilizar nele. Ele não vai dar dano mais, a questão dele é realmente essa parte de controlar, cara. Além, que é bom a gente lembrar, ele é um tigre que inicia batendo, né? Um tigre dragão, daria pra estar colocando o Ítigo Branco assim. Eu acho até que o Bis, cara, se a gente for fazer comparação com outros jogos que tem isso, né? Tem jogos que tem lá personagem que é fogo e terra, né? Que tem dois elementos. E esse sistema de elementos no Bis através dos salões, eu acho que eles fizeram isso meio que indiretamente, né? Com o Ítigo Branco, com a Ioruit, que são tigres ali que conseguem soltar a rede do início. Algo que é característico dos personagens dragões. Mas eu acho que eles poderiam começar a inovar e sim lançar personagens que conseguissem funcionar pra dois salões diferentes. Eu acho que não ia atrapalhar tanto a mecânica ali dos salões deuses ou criadores. E daria ali o personagem uma vertente maior. Eu acho que seria uma boa adição aí, algo novo pra estar se trazendo para o jogo. Tô tentando aqui outra skill dele, né? Não veio, vamos ver se vem agora. E assim, cara, vale muito a pena. Você tá louco? E aí sim, claro. Ah, mas ele só se encaixa no time de controle. Eu parei um pouco com isso. Eu não acho mais que o Ítigo Branco só vai se encaixar no time de controle. Eu pensei isso por muito tempo. Principalmente o time feminino, né? Usava muito ele no time feminino. Parei recentemente, não porque eu achei que tava ruim, não. Quis fazer ali outros times pra ele tá entrando. E assim, cara, não tem muito pra onde correr. Porque o time feminino? Porque o time feminino aplica muito o controle. E o Ítigo Branco, ele precisa que... Ele precisa até enquadrar de um time que aplique bastante controle, porque ele recupera a fúria através de controle, cara. Então, quanto mais controle o seu time aplicar, mais fúria, né? A fúria do Ítigo Branco vai encher mais rápido. E aí tem aquela máxima lá, que a gente sabe, né? Que se aplicar uma certa quantidade de controles, ele consegue tá repetindo a rage várias vezes, o que não vai impactar em matar o adversário, ao invés de dar cinco rages. E não chega a tirar nem a metade do HP do time adversário. Porém, entretanto, ele aplica muito silence, cara. E assim, eu gosto muito de utilizar ele com a Hanataro, por exemplo. E aí, ele repetindo rage várias vezes, ainda com a sudo Hanataro, ele vai ficar tirando fúria dos inimigos várias e várias vezes. Como ele não dá muito dano também, ele acaba não dando tanta fúria pros inimigos. Então, por isso que não é tão ruim ele iniciar batendo, porque ele não... Como eu falei, ele não vai dar tanta fúria. Opa, deixa eu sair aqui. Ele não vai dar tanta fúria e ele não vai aplicar o controle. Então, assim, é muito bom o Itigo Branco, cara. É uma excelente opção aí. E a outra questão é que ele é tigre, né? A gente não tem, assim, tigre pra esbanjar, pra passar na cara de vagabundo e dizer aí, ó, tome tigre. Não é bem por aí que a gente pode falar da galera dos salões tigres. Mas, sem sombra de dúvidas, o Itigo Branco, ele vale muito a pena ainda nos dias atuais. É um personagem que eu gosto bastante. E aí, só pra concluir o que eu tava falando, você pode colocar um time, por exemplo, cara, sei lá, com Ryori Maru e Itigo Branco. E aí, sei lá, uma Sode, é algo que você pode utilizar. Tipo, ele mais dois personagens de controle. Eu acho que já daria pra encaixar. Ele no time de Gizu, pode parecer que não tem nada a ver, mas pode tentar fazer um time de controle ali com a Gizu incluída no time. Dá pra fazer, cara. Dá pra colocar. Então, por essas vias que eu entendo, né, é o que eu vejo. Chegar a fazer teste com o Itigo Branco no Criador Pássaro, cara, no time ali junto com o Gui, né, com o Katem. Gui e Katem fazendo a dupla e o Itigo Branco dando controle e recuperando bastante fúria por conta do... do salão, né, do Criador Pássaro, além de você ter ali também no time uma Onohana, né, ou um Itigo de aniversário. Isso aumenta bastante ali a questão dele recuperar Rige. A questão dele é mesmo defensiva, cara. Por isso que é um boneco que eu penso mais muito no futuro. É algo que eu penso bem lá pro futuro mesmo. Colocar ele seis estrelas. Eu não acho desperdício não, tá? Porque aí ele... Ele não precisa dar um dano absurdo, né, a ideia é ele defender mesmo na back. Aguentar um pouco mais de tempo vivo e aí a sexta estrela acaba ajudando um pouco. Não é que vai fazer ele virar um tanque, mas faz com que ele fique ali um pouco mais consistente e resistindo pra aplicar controle mais vezes, né, ou com um período maior ali durante o combate. Tá aí, cara, dois ótimos personagens. Por isso que eu falei, né, botei essa pressão inicial aí de que o banner ele era muito bom, né, é muito bom. Fiquei bem satisfeito com ele, mas não vou estar girando. Ansioso pra ver qual vai ser o banner aí inclusivo do evento de Natal, né. Provavelmente pelo menos no meu servidor o próximo banner já deve ser o banner que eu vou estar rodando ali o evento de Natal, né. Creio assim. E espero que eles não inventem de fazer o evento de Natal depois do Natal, né. Algo semelhante que aconteceu com o evento de Halloween. Mas pode acontecer. Porém, eu acredito que não. Acredito que o evento de Natal vai vir certinho. Então é isso, cara. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Valeu pra vocês que assistiram até agora. Tamo junto. Até a próxima. E fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.